O crescimento do setor de serviços segue o ritmo da velocidade da abertura de novas vagas de trabalho. O segmento de bares e restaurantes em Goiânia, por exemplo, gera em torno de 10 mil empregos diretos e outros milhares de indiretos, segundo o último levantamento do CIN de bares. Essa estatística só vem aumentando. Viviane, que estava desempregada há oito meses, conseguiu, mesmo sem experiência, uma oportunidade neste restaurante recém-inaugurado na capital. A adaptação foi rápida e ela já pensa em se profissionalizar. Eu quero fazer um curso de sommelier, eu quero fazer um curso também de garçonete, comprovado ali em diploma, né? Porque a gente tem que agregar conhecimento, em qualquer área que a gente estiver trabalhando, a gente tem que agregar conhecimento e sempre procurar melhorar. Nem todo mundo está capacitado, tem um curso, tem uma profissão já fixa com carteira assinada. A maioria das pessoas não tem uma carteira de trabalho para falar que é um profissional qualificado. Então, infelizmente, acontece muito isso. A gente tem que fazer um teste, faz um contrato de experiência para ver se a pessoa tem capacidade ou não. Muitas pessoas conseguem esse mercado, outras não. E a gente tem que fazer toda essa substituição. O setor de serviços vem crescendo e com muita propriedade, porque, na verdade, ele movimenta também vários segmentos internos dentro de um restaurante como este. Além de garçons, pessoal de limpeza, tem também o pessoal responsável pela comida. Na cozinha, a magia acontece e lá se transforma numa grande escola para quem ainda não tem experiência. Antônio já trabalhou em outros restaurantes menores. Ganhou a oportunidade de formar a equipe de cozinha responsável por tudo o que é servido no restaurante. Um aprendizado adquirido que vai ajudar nas pretensões do futuro. Apesar de que a gente já conhece um pouco da culinária, mas é um estilo que a gente sempre tem que se adaptar, aprender, absorver. É uma diferença que faz diferença no seu currículo. Acaba que a gente vai pegando pessoas sem experiência e dando treinamento e qualificando, trazendo grandes profissionais para o futuro, para a Goiânia, né? E o Antônio, por exemplo, pode um dia ser um parceiro de você em outra casa? Com certeza, e vai ser sim, se Deus quiser. Além de estrutura, conforto e boa comida, Fabrício investiu também no quadro de funcionários. Contratou mais de 50 para ter atendimento diferenciado. O negócio vem dando tão certo que ele pretende abrir novas filiais. A nossa proposta é ampliar todo o negócio. A gente tem parceiros que já olhou para o empreendimento, já olhou para a nossa proposta, que é completamente diferente que tem em Goiânia. E a gente quer levar para outros estados, para outros estados e também outros setores, para poder a gente fazer mais franquias e aumentar mais o volume de funcionários. O setor de serviços sempre foi o maior gerador de empregos no país, que hoje representa aproximadamente 70% dos empregos gerados. É uma fatia bem significativa e dominante. Estudo divulgado pelo Instituto Mauro Borges mostra que o produto interno bruto goiano, o PIB, apresentou em abril alta de 1,7%, em comparação ao mesmo período do ano passado. O setor de serviços foi o responsável por boa parcela desse resultado positivo, seguido pela indústria e agropecuária. Se nós observarmos os últimos 12 meses, ele cresceu 4,4%, mostrando uma taxa de crescimento de países muito desenvolvidos, mostrando a pujança do estado de Goiânia, mostrando que nós estamos no caminho certo, que o desenvolvimento regional tem funcionado, trazendo mais riquezas para o estado de Goiânia e reduzindo as desigualdades entre as regiões do Brasil. Segundo o gestor deste restaurante, o setor de serviços poderia crescer muito mais financeiramente e na geração de empregos. Hoje, ele emprega 60 funcionários e vai precisar de mais 100 para completar o quadro de mais dois restaurantes que o grupo vai abrir em setembro. Mas falta investimento na qualificação profissional para o setor. Qual é o problema que a gente maior enfrenta? Contratação. As pessoas não querem ser contratadas. Nós temos dificuldade de fazer esse recrutamento de pessoas qualificadas. E o mercado impacta nisso, dificulta nisso. A mão de obra é um empecilho para novas aberturas.